Olá, boa tarde. Estamos de volta com o governo agora. Mais de 2 milhões de pessoas procuraram o teleatendimento do SUS para se informar sobre o coronavírus. Agora é o governo que está ligando para as residências para monitorar a evolução da doença no país. Com o avanço do novo vírus e a suspensão dos serviços presenciais, o governo criou diversos canais de atendimento à distância. Quem quiser saber sobre a doença e locais de atendimento pode usar o site do Ministério da Saúde ou o aplicativo do Sistema Único de Saúde. E quem quiser se consultar via telefone pode usar o Telesus no número 136, opção 1. Desde o dia 1º de abril, quando foi lançado, o Telesus já recebeu mais de 2 milhões de ligações. 78 mil pessoas foram atendidas. Quem apresentou sintomas da Covid-19 passou a ser monitorado. Mais de 183 mil pacientes entraram na lista. Segundo o SUS, 70% deles apresentaram melhora e 6% pioraram e foram orientados a procurar atendimento médico. A novidade agora é que o Telesus também está realizando ligações para as residências. Essa carioca de Nova Iguaçu tem 60 anos e está fechada em casa há cerca de um mês. Dias atrás, foi surpreendida com uma ligação. Funcionários do SUS queriam saber de sua saúde. Me perguntando quais os meus sintomas, se eu estava sentindo alguma coisa, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, falta de ar. E eu falei que não, não estava sentindo nada e estava bem. E então eles me prontificaram. Se houver necessidade, entre em contato, estamos aqui para te atender. Então é isso que estamos vivendo. Pessoas se preocupando, órgãos como o SUS, atendendo, se preocupando com a população. A pesquisa realizada com Márcia vai incluir mais 120 milhões de brasileiros. O Ministério da Saúde quer entender a evolução do coronavírus no país e precisa conhecer a rota de disseminação da doença. O governo vem alertando a população para não cair em golpe. Lembrando que o Telesus não pede dados pessoais, não envia código e nem pede doações. Para garantir o atendimento dos segurados, o INSS criou um serviço para realizar acertos na marcação de perícia. Os atendimentos serão feitos exclusivamente pela Central 135. Será feita uma avaliação prévia antes da criação da demanda. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto